Olá, muito boa noite! Começa agora a segunda edição do Diversidade com as notícias da cultura para você. E hoje a gente mostra a cantora Thaís Soares, os novos membros da Academia de Letras de Campina Grande, o quadro Um Toque de Classe, as notícias do Giro Cultural e ainda tem nossa agenda de hoje. A cantora campinense Thaís Soares completa em 2023 10 anos de carreira. A artista tem um repertório eclético e desenvolve também o trabalho de produção de eventos. Thaís está com um novo projeto na cidade e você assiste o bate-papo que Lucas Tassiano fez com ela para saber as novidades. A cantora de Campina Grande completa 10 anos de carreira. Eu vou bater um papo agora com ela para saber como foi esse início na música. Olá Thaís, muito obrigado por receber nossa equipe e conta para a gente como foi seu início na música. Desde quando eu me entendo por gente, eu canto desde os 4 anos na igreja. E aí fui muito influenciada pela minha irmã. Minha irmã ensaiava os corais da igreja, então tudo de técnica, aprendi com ela. Então a música sempre foi muito veemente em mim, muito intrínseca. Eu lembro que eu, na verdade, eu sempre fui meio agoniadinha e eu não conseguia colocar muito em palavras as coisas que eu sentia. Então a música sempre fez isso por mim. Então eu cresci assim, dentro da música. São 10 anos de carreira, caminhando por várias áreas da música, né? Da parte técnica. Fala um pouco pra gente como foi essa experiência. Então, eu comecei a cantar desde pequena e já pequena a gente participava na igreja de alguns concursos de música. Então minha irmã escrevia, a gente fazia melodia e aí a gente ia sempre, uma grande parte das vezes a gente acabava ganhando. E aí, quando eu já estava por volta dos meus 16, 17 anos, eu cantava no Coro Encanto, que é o coral da UFCG, de Elemuel Guerra, e aí, de lá, acabei sendo chamada pra uma banda cover do Pink Floyd, que tem aqui em Campina Grande. Então, entrei na minha primeira banda, mesmo por aí, com a banda cover do Pink Floyd. Éramos eu e mais duas meninas backing vocals. E a partir daí, fui entrando em vários estilos. Fui pra UMPB, daqui a pouco eu estava no forró, daqui a pouco eu fui também pra banda baile, que toca de todos os estilos. Eu fiz parte da Orquestra Andaluz por quatro anos, então eu me considero muito versátil. Primeiramente porque eu gosto de todos os estilos e segundo porque eu cantei muito tempo numa orquestra. E pra comemorar os 10 anos de carreira, a artista criou a produtora Soar. Explica pra gente como foi que surgiu a ideia de montar essa produtora e também como é o trabalho de uma produtora musical. A produtora tem justamente o intuito de viabilizar o contato entre o artista e o contratante. Até porque, pelo viés do artista, é muito complicado você fazer toda a produção da festa e ainda por cima se apresentar. É muita coisa. Então, eu quero que o artista só se preocupe em ir cantar. O restante é com a produtora. Thaís, e pras pessoas acessarem teus perfis, fala pra gente aí, tuas redes. Com certeza. Vocês podem nos encontrar no Eu Thaís Soares, com TH, e também no perfil da produtora, Soar Produtora. E em breve nós estaremos com um site, com uma plataforma digital, onde você vai poder ver todos os nossos portfólios, todos os nossos artistas. E a Sola tá chegando aí com tudo. Hoje, a Academia de Letras de Campina Grande é imposta sete novos membros. Lucas Tassiano conversou com Télio Farias, presidente da Academia, e vai passar os detalhes. Vai ser um dia fabuloso, um dia magnífico, pra entrar na história da Academia de Campina Grande. Será a maior posse coletiva que já houve, com sete novos integrantes. E com essa aquisição desses nomes, a Academia fica mais relevante e mais forte. Porque tomaram posse nomes como Sibeli Laurentino, que é romancista, poeta, ensaísta. Félio Araújo Filho, tribuno, advogado, ex-prefeito de Campina e poeta. Flávio Ramalho de Brito, engenheiro e historiador. Atual vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Tarcísio Bruno Luna Andrade, poeta. Francisco de Assis Barbosa Júnior, que é juiz, jurista, autor de várias obras no campo do direito, de um romance e de livros de poesia. Tomaram posse ainda Mário Vinícius Carneiro Medeiros, advogado, professor e historiador. E o professor da UFCG, historiador de renome, mestre, doutor e autor de várias obras, inclusive de um romance, Antônio Clarindo Barbosa de Souza. Então, esses nomes vêm reforçar o quadro da LCG. São nomes com vários talentos, talentos diversos, que cada um, da sua maneira, vai somando ao grande mosaico que se chama Academia de Letras de Campina Grande. E mostra, mais uma vez, que todos os nomes relevantes e importantes da intelectualidade da cidade fazem ou fizeram parte da LCG. Télio, o acesso ao local é gratuito? O acesso é gratuito, será a partir das 19 horas no Teatro Municipal. E a sociedade é aberta a todos, não só aos acadêmicos, e a sociedade se encontra convidada, porque cada dia mais a academia quer abraçar e ser abraçada pela sociedade de Campina Grande. Quem chega agora com uma notícia para a gente é Hermano Júnior. Oi, Hermano, qual é a novidade de hoje? Olá, Leandro! Eu começo falando sobre a festa do Bode Rei, que divulgou sua programação esta semana. O evento acontece entre os dias 2 e 4 de junho, em Cabaceiras. Esta é a 24ª edição do evento, considerado um dos maiores festivais de ovinos e caprinos do Brasil. Entre os artistas que vão se apresentar na festa, estão Kiel do Acordeon, Brasas do Forró e Samia Maia. A expectativa dos organizadores é receber, durante o evento, um público de 150 mil pessoas. A programação completa do evento você acessa no perfil da Festa do Bode Rei, lá no Instagram. Leandro, eu volto com você. Até já! Beleza, Hermano, obrigado pelas informações. Hora do nosso intervalo, não sai daí que já já estamos de volta. Estamos de volta e no quadro Um Toque de Classe de hoje, nosso colaborador Vladimir Silva comenta sobre um músico bem interessante. Olha só! Ronisson Borba é formado em Música pela Universidade Federal de Santa Maria e bacharel em Acordeon pela Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco, Portugal. Ele é aluno do renomado acordeonista, compositor e professor português Paulo Jorge Ferreira. O músico já participou de festivais em vários estados do Brasil e em países como Argentina, Chile, França e Portugal. Foi vencedor de diversos festivais e concursos no âmbito nacional e internacional, tanto em acordeon solo como em música de câmara. Música Em 2017, Ronisson gravou o disco Arrebol, com uma atriz, Trio Instrumental, tendo gravado posteriormente o álbum Instantes, seu primeiro disco solo. O disco resulta da pesquisa e estudo no âmbito da música erudita contemporânea, escrita originalmente para o acordeon, e é um trabalho de caráter inédito gravado no Brasil. Ronisson Borba tem se dedicado à pesquisa no acordeon, interpretando obras inéditas, como, por exemplo, a Tocata e Lumiara, o castelo reconstruído, para acordeon conversor de Danilo Guanais. Música O acordeonista Ronisson Borba mora em Portugal e atualmente está em fase de conclusão do mestrado. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Quem está de volta com outra notícia da área cultural é Hermano Júnior. Hermano, qual é a novidade agora? Oi Leandro, eu estou de volta e o assunto agora é cultura pop. Vai ser realizado no próximo dia 28 em um bar aqui da cidade, o Geração Geek Campina Grande. Os ingressos estão disponíveis no QR Code que aparece aqui no vídeo. O evento é destinado aos apreciadores da cultura pop, oriental, geeks e nerds da região. Na programação está previsto para acontecer torneios de games clássicos, concurso de cosplayers e K-pop, karaokê geek, stand com produtos de animes, séries e K-pop, além de outras atrações. Leandro, foram estas as notícias de hoje e eu volto com você no estúdio. Até a próxima. Hermano, obrigado pelas notícias de hoje. Chegou a hora da nossa agenda cultural para você se programar. Se liga aí. Hoje, às sete da noite, no Teatro Multifuncional Centro Cultural BNB, em Souza, será exibido o filme Nine Satra, A Lenda do Muay Thai. A entrada é gratuita. Também às sete da noite, na Biblioteca Municipal Augusto dos Anjos, em Sapé, acontece um bate-papo literário sobre os livros. Só você pode curar seu coração quebrado e talvez não seja tarde. Do escritor G. Leonardo. A entrada é gratuita. Às oito e meia da noite, no Cine Banguê, localizado no Espaço Cultural em João Pessoa, acontece a exibição do filme Noites Alienígenas. As informações sobre os ingressos estão no Instagram, arroba Cine Banguê. O Museu de Arte Assis Chateaubriand, localizado no centro de Campina Grande, continua com as exposições recortes dos séculos XIX e XX e os 108 anos de Aloysio Campos. O horário de funcionamento é das nove da manhã às cinco da tarde e a entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açú de Velho, segue com a sua exposição permanente. O valor do ingresso é R$ 10. Crianças até sete anos e maiores de 60 anos não pagam. O Museu de Arte Popular da Paraíba, também no Açú de Velho, continua com a exposição Movimento Armorial, 50 anos. O horário de visitação é das dez da manhã às sete da noite e os ingressos estão disponíveis gratuitamente na plataforma simpla.com.br. Continuam em cartaz no cinema de Campina Grande os filmes Velozes e Furiosos X, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Super Mario Bros. O Filme. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. O Diversidade de hoje vai ficando por aqui. Interage ou manda sua sugestão para o WhatsApp que aparece aqui no vídeo. Outras notícias você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Siga, curta e compartilhe. No canal do Diversidade no YouTube, você assiste todo o nosso conteúdo. Passa lá e dá uma olhada. Muito obrigado pela companhia e audiência. Amanhã tem mais Diversidade na primeira e segunda edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho